Fala rapaziada, estamos saindo de Centenário do Sul, minha cidade amada, estou com meus parceiros aqui, Carlinho, o Bal está por aqui também, e aí Bal, hoje é um grande dia, hoje é o grande dia da gente cristal Alex, galera, daqui a pouquinho estamos chegando em Maringá, rumo a tabelar com um dos melhores jogadores da seleção japonesa, valeu, grande abraço, é nóis. Galera, chegamos rápido hein, Carlinho está voando, Carlinho, tem que ir mais devagar, bicho, 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 bicho... Grande Alex, jogador ídolo no Japão, duas copas do mundo vestindo a camisa da seleção do Japão, marcou o fenômeno em 2002, o Ronaldo Fenômeno foi marcado por ele, o Alex, Alex, estamos chegando aí já, grande abraço, já já estamos aí para tabelar contigo, valeu irmão! Fala galera, estamos começando mais uma tabelinha com o Luquinha, hoje com um grande parceiro meu, um dos grandes jogadores da história do Japão, Alex, prazer estar recebendo você aqui no meu canal, prazer mesmo de compartilhar a sua história. Olha, Alex, como que foi o seu início de carreira? Conta pra galera o seu início de carreira aí no futebol, como que você começou? Boa tarde, bom dia, boa noite, quem tá vendo aí. Legal, sou maringaense, nasci aqui em Maringá, eu comecei no futebol de salão, jogava na escola, jogava no SESI, aí depois comecei, me ingressei na escolinha da base do Grêmio de Maringá, ainda quando tinha a base do Grêmio de Maringá, fiquei até a minha ida pro Japão, que já é uma história já depois, sentia orgulho de vestir a camisa do Grêmio, ia pra jogos e ficava todo, todo, né? Ah, eu sou lá do Grêmio de Maringá, então era uma história bem legal que eu conto pra todo mundo, sinto orgulho disso, né? E aí que começou, né? Com 15 anos eu fui escolhido por um professor japonês pra... Tive a oportunidade, né? De ser escolhido e ir pro Japão, né? Foi uma escolha, assim, meio que difícil, porque os pais, pô, do outro lado do mundo, né? Caramba, Japão, com 15 anos, será? Então foi uma escolha, assim, bem legal, mas eu acho que... Eu não sei também, mas com 15 anos eu tinha uma coisa, assim, muito forte, né? Eu quero ir pra lá, eu quero vencer, eu quero ajudar meus pais e fez com que eu não voltasse pra trás, né? Mesmo de todas as dificuldades com a língua, com a comida, com tudo que eu tive, né? Então foi bem legal e esse foi aí o meu começo. Olha aí, e essa mudança aí, com 15 anos indo pro Japão, Quando você chegou lá, o que você pensava? Você achava que ia conseguir conquistar o tanto que você conquistou? Ter uma carreira brilhante como você teve? É, sempre a gente pensa no lado bom do negócio, né? Vou tô indo pro Japão, vou lá jogar bola, vou lá estudar e tal, tudo. Só que não vê as dificuldades, né? Em lidar com o idioma, né? A culinária é totalmente diferente da nossa, né? Tudo que eu comia, parece que não tinha gosto, né? Não tinha o sal aqui do Brasil. E era assim, era bem diferente, né? Então foi um baque, assim, foi algumas barreiras, assim, que só com o tempo eu consegui passar por elas, né? Acho que com muita dedicação, isso que eu tinha falado, né? Eu fui bem centrado aqui, era barreira, só que eu queria passar por elas e não falar que eu desisti e voltar pra trás, né? Mas o que tinha na minha frente eu acho que ia passar, passei e acho que é por isso que hoje eu tô aqui, né? Olha aí, e os clubes que você passou pelo Japão, cara, que você começou jogando no colégio lá no Japão. E como que foi essa transferência de um colégio pra um clube de futebol? É, na escola, como era ainda uma coisa meio aqui amadora, né? Foi interessante, por saber, né? Por estar aprendendo também o idioma, né? Que foi legal pra mim. Me ajudou bastante quando eu cheguei no clube, né? Pra me comunicar com, não só com os amigos, mas também com as pessoas que iam fazer parte do meu dia a dia. E já ter passado esses três anos na escola foi muito bom, porque eu já entendia o japonês, né? Já entendia a forma... Claro que do campeonato escolar pro campeonato profissional é muito diferente, é o dinamismo, é um pouco mais rápido, a força também é totalmente diferente. Mas eu acho que eu aprendi algo na parte da escola que me ajudou depois na parte profissional. Foi um baque, assim, também, né? Porque pessoas totalmente maiores que eu, mais rápidas que eu. Então, assim, eu também queria me atualizar, como a gente fala hoje, me atualizar, fazer isso totalmente rapidamente pra que eu pudesse já jogar como profissional e estar a nível de um profissional, né? De fato. Alex, e a relação dos clubes que você passou, quanto tempo você durou cada clube? Fala pra galera que quer saber sua história grandiosa no Japão, vencedora também. Sim, eu passei durante... Eu passei os três anos na escola, né? Do Meitoku, que foi onde eu me formei, fiz o... Terminei o ensino médio. Aí eu fui pro Shimizu Expulso, que fica na província de Shizuoka, onde eu fiquei sete anos. Do Shimizu eu fui pro Urawa, onde eu fiquei seis anos, que é o clube onde tem uma torcida louca. Vamos dizer aí que possa ser um Flamengo ou um Corinthians aqui, né? Dando exemplos, né? Não que as outras torcidas não sejam grandes, tá, pessoal? Mas só dando um exemplo, assim, porque eram jogos que tinha 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, a média de público por partida. Então era uma coisa muito legal. Aprendi também muito de jogar, né? Com estádio lotado, tal, tudo. E foi muito legal. Depois do Ural, eu fui pro Nagoya Grampos, onde eu fiquei mais quatro anos e meio. Depois do Nagoya, eu tive a oportunidade de ir pra Europa, onde eu joguei na Áustria, fui campeão austríaco também. Voltei pro Japão, pro Nagoya, quatro anos e meio. E depois eu fui pra dois clubes da segunda divisão, onde pude também entender como era a segunda divisão. Então foi muito legal, aprendi também muito. Não só com os times da primeira, mas também com o time da segunda. E depois vindo aqui pro Brasil, né? Joguei no Maringá durante os primeiros seis meses de 2015. Depois fui pro Grêmio, onde foi o time que me revelou, né? Joguei, acho que o Grêmio tava na terceira divisão. Ajudei o time a subir pra segunda divisão. Depois eu pendurei as chuteiras aí no PSTC, onde foi um clube também que eu tive uma passagem rápida, né? De um ano, acho que não deu um ano. Mas joguei o Paranaense, joguei a Série D, então um clube de interior, né? Um clube que não tem um nome, assim, nacionalmente, mas tem a sua força ali em termos de revelação de atletas, né? De um alto nível. Então foi muito legal. Sem contar nas Copas do Mundo que eu participei, né? Quando eu tava no Chimizo, quando eu tava no Ural, que foi em 2002 com o treinador francês, em 2006 com o professor Zico. Então foram experiências, assim, bem legais que eu guardo agora pra toda a minha vida. Alex, a galera já espera o Mitei. Mitei é aquela história épica que toda teta tem. A galera quer saber qual que é o Mitei do Alex. Conta pra galera. Meu, eu acho assim, ó. Todo mundo acha que... Eu acho que vai ser o inverso, né? Porque, assim, o Mitei, na verdade, foi uma expulsão minha em 1999. Em 1999 foi quando teve o ápice do Alex, onde ele foi o melhor jogador do Japão. No próximo ano eu fui o melhor jogador da Ásia. Só que em um jogo de uma final do campeonato japonês, onde os jogadores todos vinham fazer falta e falta e falta e eu com apenas 20 anos, eu não conseguia administrar aquela pressão, né? Onde que eu queria fazer a diferença e acabei sendo expulso recebendo uma agressão e revidando, né? Essa expulsão que eu tive fez com que fosse o meu... Acho que é uma parte, assim, que valeu a pena pra mim crescer de fato como... não só como atleta, mas como pessoa, né? E eu acho que é isso que eu levo até hoje, né? Pra hoje, trabalhando com os atletas, trabalhando com crianças, com adolescentes, né? Pra que sempre suporte, né? Essa parte negativa, que às vezes o cara vem, te dá uma porrada, tal, e você vai querer revidar ali. Só que em vez de revidar, você pensa um pouquinho, seja o profissional e não revide. E responda ali jogando e dando exemplo pros outros atletas, né? E é isso que a gente gosta de passar pra eles, né? Alex, já que você tá falando bastante de Copa do Mundo, como que foi pra você disputar duas Copas do Mundo? Qual que é o momento gratificante aí que você passou, que você não esquece? Que a galera quer saber como que um jogador lida em disputar a Copa do Mundo? Como que é pro jogador? O que que ele pensa? A gratificação mesmo de ver seu trabalho recompensado numa convocação. Como que foi pra você ser convocado e disputar duas Copas do Mundo? É, eu acho que assim, é a realização de um sonho que é desde pequeno, né? Claro que o meu sonho quando pequeno não era jogar pela seleção do Japão. Era pra vestir amarelinho, jogar pela seleção brasileira, tal, tudo mais. Foi uma vida que ela foi, que ela passou, assim, de uma rota pra outra, né? Parece que eu entrei em outro trilho, assim, e o meu trilho foi em direção ao Japão. Então, fazer parte da seleção, depois ir pra uma Copa do Mundo, realizar um sonho meio que um pouco diferente, né? Mais um sonho de ir pra uma Copa do Mundo, eu acho que foi uma realização, assim, sem palavras. E foi muito legal, porque na própria Copa do Mundo, onde eu tava realizando um sonho, eu tive que jogar ainda contra a seleção brasileira, né? Imagina, né? Então, ouvi o hino japonês, que eu já ouvia desde quando eu estudava no Japão. Todo ano, na escola onde eu fui pra lá, todo dia, todo dia, eu ouvia o hino japonês e já cantava, né? Marcar o Ronaldo Fenômeno, aquele time que era fantástico, campeão do mundo, como que foi pra você estar marcando um dos melhores atacantes de toda a história do Brasil, que foi o Fenômeno? Olha, o problema é que não foi só o Fenômeno, né? Era, olhava pra um lado o Fenômeno, olhava pro outro Ronaldinho Gaúcho, olhava pro outro Robinho, olhava pro outro Kaká. Então, assim, pô, vai marcar quem? Ó, fica dois naquele, e aí? Quem que vai ficar no outro, né? Então, era uma equipe totalmente, muito qualificada, né? A de 2006, ainda tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, tinha Juan, tinha Zé Roberto, tinha... Enfim, muitos atletas aí de qualidade que a gente falava, pô, não tem como deixar dois naquele, porque se não deixar dois naquele também, ferrou, 11 não vai dar pra marcar todo mundo, né? Então, mas assim, foi uma experiência muito grande de ter jogado contra eles, de ter entrado pra ganhar de um grupo como era o do Brasil, né? E é hoje poder falar pras crianças, né? Das dificuldades que é jogar com uma equipe, às vezes, melhor qualificada, de querer ganhar deles, né? De fazer isso como uma barreira, né? Não uma barreira, mas querer passar por ela, né? Então, foi muito legal, foi prazerosa de estar jogando, e foi... E ganhei muito com isso, né? E hoje a gente pode estar falando aí pros atletas de como foi essa experiência, né? E quem sabe levar eles aí, capacitar eles, pra que eles possam também passar por essas experiências, né? Os títulos, fala os títulos pra galera de mais de 20 anos no Japão, glorificado aí por vários clubes. Sim, numerar eles assim vai ser até um pouco... É, porque assim, os títulos, né? No Shimizu, eu já fui campeão japonês, fui campeão da Copa do Imperador, no Urawa também fui campeão japonês, Copas do Imperador aí foram várias, no Nagoya também fui... Então, todos os clubes que eu passei no Japão, fui campeão japonês, fui campeão asiático, fui campeão das Copas do Imperador, que seria a nossa Copa do Brasil, alguma coisa assim, né? Já fui pra chamada aqui no Brasil como a Copa Libertadores, que é a Copa da Ásia também. Pela seleção, fui campeão asiático, né? Participei das Copas do Mundo. Então, são vários triunfos aí que eu guardo. Gostaria de saber como que é o Instituto Alex, pra galera saber como que funciona, que é depois também, gostaria de saber como que é pro atleta encerrar a carreira e administrar também o final. Agora, esse dia eu tive com o Vitor, o Vitor falou que a carreira é muito curta e a gente tem que administrar também pra ter uma sequência no resto da vida. Como que é pra você, depois que você se aposentou, qual rumo você pegou também o caminho? É, em 2016, o meu último clube foi o PSTC. E depois que eu aposentei, eu pendurei as chuteiras, até hoje eu acho que não pendurei, de vez em quando eu tô jogando ali e tal, tudo, a gente nunca pendura as chuteiras. Eu pensei o que fazer depois, né? A gente sabe que a carreira de futebolística aí, ela é curta, né? Eu quis continuar com o futebol, né? E por que não, de toda essa experiência que eu tive, passava pras crianças, pros adolescentes, tudo isso, né? Só que da maneira correta, né? Estudando, fazendo cursos pra se especializar. Então, eu fui atrás disso. Aí eu reuni amigos, teve um colega que me ajudou bastante, que foi o Douglas, que aí a gente se reuniu, a gente entendeu como era, né? Não só fazia uma escolinha, mas como que era o instituto, né? Então, a gente abriu uma instituição, a gente fundou o Instituto Alex Santos no final de 2016. Em 2017, a gente já começou a atender em fevereiro pra março ali, onde a gente tinha, no começo ali, 15, 18 atletas ali que faziam parte do nosso sub-15. E hoje a gente tem aí atletas, crianças e adolescentes com idades aí de 6 até 17 anos, uma média de 200 a 250 atletas. Então, a gente atende de uma maneira bem transparente, a gente atende de uma maneira bem profissional, que são profissionais mesmo da área, cuidando desses atletas, desses meninos e também meninas, tá, gente? O futebol é pra criança, é pro adolescente. Independente se ele seja homem, se ele seja mulher, se ele seja menino ou menina, se a gente quer levar não só o futebol, mas também a gente atende a capoeira também, e quem sabe daqui pra frente, em outras categorias, levar o esporte pra todo mundo que queira. E a gente quer atender pra capacitar, não só aquela criança pra jogar futebol, mas assim pra ser um cidadão, né? Se ele não ser um jogador de futebol, ele vai ser um professor de educação física, vai ser um médico, vai ser um veterinário, vai ser um empresário. Então, isso é importante, né? Ter o esporte como alicerce, pra ele aprender a viver em grupo. Então, a gente quer capacitar eles não só a jogar futebol, claro que esse é o carro-chefe, né? O futebol, mas como assim é um grande cidadão, né? É isso que a gente pensa em levar isso pra eles aí. Isso aí, Alex, parabéns, né? Pelo Instituto, isso aí é muito importante pra vida do ser humano, pra criação, como um caráter, como vários exemplos aí que o esporte traz, né? Sim. Então, é de extrema importância, se todos os brasileiros pensassem como você, com certeza a gente teria grandes gerações aí de meninos e meninas do bem, que possam fazer a diferença na vida do outro. Alex, cara, tá quente pra caramba aqui, o patrocinador mandou um presente pra você. Ah, é? Mandou sorvete da Gelone, ó, pra você, ó. Que legal. Gelone é uma das maiores empresas de sorvetes do Brasil, ó, tem de vários sabores. Agradecer a Gelone aí, nossa parceira do canal, tá com a gente. Um dos melhores sorvetes do Brasil, atende mais de 12 estados no Brasil, com certeza cada dia mais, satisfazendo a clientela, um dos melhores sorvetes aí do Brasil, aqui da nossa região. Com certeza os meus filhos que vão estar olhando aí, vai falar, papai, e o sorvete? Então, ó, sorvete pode deixar que eu já vou levar pra cá. Beleza, Alex? Beleza? É isso aí. Sorvete da Gelone aí pro Alex. Grande presente do nosso patrocinador da Gelone. Beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado mesmo. A Gelone é uma das patrocinadoras do nosso canal, que acredita e confia. Manda um abraço pra galera da Gelone, que tá curtindo aí nosso canal. Obrigado, agradeço aí. A molecada vai... Não... Não só a molecada, tá? Não só... Eu também fico feliz. Quem não gosta de um sorvetinho, imagina isso sendo de boa qualidade, né? Então, agradecer aí a Gelone pelo sorvete. E legal. Agradecer aí de todo o coração. Valeu, Gelone. Obrigado, tá? Olha aí, se eu gostaria de finalizar, você pedindo pra galera ajudar a Isa. A Isa é uma das maiores estrelas do nosso canal. Ela luta pela vida. Sim. É uma causa nobre, uma causa justa. Eu gostaria que você passasse o recado aí pra galera tá apoiando e ajudando a Isa, a maior estrela do nosso canal. Certo. Então, a Isa é uma garotinha aí que tem uma doença rara aí, né, pessoal? Não é só porque é uma boa causa, né? Mas acho que a gente precisa, né, de ajudar o nosso próximo, né? Ter respeito pelo próximo. E, às vezes, a gente tá aí querendo ajudar e a gente não sabe como, né? Então, tá aí uma boa causa, né? A Isa precisa não só de doações, mas de ajudas, né, pessoal? Independente de como seja, de como ela seja, né? Então, acho que é muito importante. Essa causa também vou agarrar aí. E vamos ajudar ela aí, pessoal. Eu acho que todos podem ajudar. Também vou fazer parte disso daí. O Instituto vai dar uma força aí pra Isa. E é isso aí. Vamos ajudar aí boas causas e as pessoas que precisam. Foi um prazer tabelar contigo. Acredito que foi um grande prazer mesmo tabelar com um dos melhores e maiores jogadores da história do Japão. Com certeza. Mais de 20 anos no Japão. Prazer mesmo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Acredito pra você também trabalhar com o Zico. Foi um prazer. Um dos maiores jogadores da história e ser dirigido por ele na seleção japonesa. Acredito que pra você ficou marcado na história também. Obrigado pela oportunidade. Só agradecer. Gente, eu tô diante de um dos maiores atletas da história vestindo a camisa do Japão. Duas Copas do Mundo. Daqui de Maringá pro mundo. Um grande exemplo. Uma grande história pra vocês. Obrigado, Alex. Valeu, pessoal. Um abraço. Solta um recado pra galera. Aqui não é modinha. Aqui é tabelinha com o Luquinha. Aqui não é modinha. Aqui é tabelinha com o Luquinha. Em japonês. Manda tchau em japonês pra galera. Minha-san, mata. Sayonara. Aê, Alex. Valeu, bom demais. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.